Fizeram os dois gols rapidamente, a Rosana já tinha feito uma grande jogada e quase que nós saímos na frente de 1x0. E aí depois a Marta fez, a gente tá. Então, o trabalho do vestiário, embora a gente tenha corrigido algumas pequenas coisas, foi facilitado porque nós não fizemos um mal o primeiro tempo. Nós tomamos um dois gol muito rápido, nós fizemos o nosso gol, nós pressionamos para tentar empatar, aí nós corrigimos algumas coisas que realmente a gente entendeu que não estava funcionando. Então, não tiver muito trabalho, é diferente quando você entra no vestiário, o time tá irreconhecível, aí é diferente. Não foi o caso. A equipe, nós passamos confiança, mostramos, tá vendo? É só a gente acertar que nós temos equipe, nós temos tudo. E foi isso que fez, a gente corrigiu algumas coisinhas. Em alguns momentos a gente tava tentando jogar muito com a Formiga e com a Taizinha, elas estavam esperando isso pra abafar. Então, era jogar nas laterais, dar sequência no corredor, ou às vezes até esticar uma ou outra bola, que não é do feitio nosso, mas tem jogo que você tem que esticar a bola. Foi numa esticada de bola que a Marta fez o primeiro gol. Então, aí as meninas voltaram muito bem, confiantes, tem que enaltecer o trabalho delas, porque a gente não treinou com essa equipe aí. Essa equipe que tá jogando aqui nunca esteve comigo em nenhum momento, da minha passagem até agora. Então, você tem que enaltecer o trabalho delas, nem tanto o da comissão técnica. Porque elas se superaram pra atingir o melhor entrosamento dentro do jogo, conversando, se sacrificando, superando a falta de treino, a falta de entrosamento tático, através da garra, da união e da determinação. E, logicamente, com a orientação das mais experientes. O Brasil, tendo tempo suficiente pra treinar, se se reunir adequadamente, o Brasil vai dar trabalho, vai brigar. E é isso que nós estamos tentando fazer. Então, eu acho que o jogo de hoje foi um grande... Por ter passado pro Brasil todo, foi uma grande... Eu não diria nem lição, mas foi uma coisa muito importante dessas meninas terem passado, que o Brasil só não precisa do apoio. O Brasil merece esse apoio. Essas meninas merecem o apoio pro futebol feminino. Eu acho que é muito importante a gente registrar isso nesse momento.